Lúcia Maria da Silva, de 53 anos, foi assassinada pelo próprio filho, identificado como Rafael, que a matou com requintes de crueldade. A vítima ficou desaparecida durante quatro dias. Familiares e amigos chegaram a colocar cartazes à procura dela, sem saber que a dona de casa já estava morta. Rafael colocou o corpo da mãe dentro desta geladeira e depois a enterrou. O Rafael matou a dona Lúcia e ninguém percebeu os gritos da vítima na hora do crime. Ele teve a iniciativa de pegar uma geladeira velha, colocar o corpo da mãe dele e enterrá-la no quintal da casa onde a vítima morava. A intenção do Rafael era esconder o corpo e também ocultar o cadáver. Mas o cheiro forte fez com que os vizinhos percebessem que algo de errado estava acontecendo. O Rafael sabia que ia ser preso. Ele foi se esconder na zona rural do município de Santa Quitéria. Lá mesmo ele foi preso. A polícia civil de Santa Quitéria está investigando o que motivou o Rafael a fazer isso com a própria mãe. Os vizinhos de dona Lúcia registraram pelo celular o momento em que retiraram o corpo do quintal da residência da vítima. O desespero tomou conta de todos. Para não ser linchado, a polícia tirou o Rafael da cidade. Ele foi transferido para uma unidade prisional. A polícia civil de Santa Quitéria. O desespero tomou conta de todos.